É, semana passada eu gravei um vídeo que uma galera não gostou muito não Destruindo Fidget Toys Inclusive a minha mãe Natan, que vídeo é esse? Eu disse pra ela que foram vocês que mandaram a ideia Ah, então quer dizer que se os inscritos pedirem pra ele pular de uma ponte agora, ele vai pular? Claro Ó, o negócio é o seguinte Volta naquela loja, compra um monte de brinquedo e vai dar pra quem aproveita Então é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje Comprar Fidget Toys e doar pra deixar a galera mais feliz Ah, vai ser legal demais doar todos os brinquedos pra essa galera Então tamo indo agora pro centro que lá tem um monte de lugar com Fidget Toys É dá-lhe pra não tomar-lhe Então agora vamos fazer uma pequena pesquisa pra gente tentar achar os melhores preços pra poder doar mais Fidget Toys pra galera No outro vídeo a gente explodiu os brinquedos Ora! Hoje a gente também vai explodir, só que eu acho que de felicidade é vira de uma galera Então se inscreve aí no canal Ó galera, 15, 15 e esse aqui 30 Ó, tô vendendo até na rua Que isso, tá bombando muito em todo lugar, em todo lugar tem Qualidade diferente E esse aqui é 35? Colou de 35, silicone 25 E 25 reais também, galera Esse daqui é um dos mais diferentes É spinner com o pop-it Faz umas duas semanas que a gente veio aqui pra comprar os Fidget Toys dos outros vídeos Só que agora tem muito mais gente vendendo E do mesmo jeito o preço ainda tá maior, véi Tá uma loucura esse negócio Olha o tanto que tem só nessa parte da loja Mas aqui tem muita coisa, véi 45 Nossa, que frio Aí pra não ficar tudo do mesmo brinquedo a gente vai pegar vários Fidget Toys de vários tipos Então bora aí, que é Dali Aí galera, acabei comprando aqui na Lojas França do centro de Floripa Obrigado demais, Nivaldo, por tudo Ele vai nos ajudar a doar a todos Nos deu aqui de presentão Então colem aqui, que aqui é o lugar Lojas França no centro de Floripa Olha lá, mais lindo Aqui você vai fazer alegria de muita criança De muita gente Isso aqui sim, tá bom? Vocês vão gostar e a criança que ganhar vai adorar Agora vai e te vai Fechou? Que isso, que isso Tenho que agradecer, mano Vou gravar pra te mostrar, mãe A gente ia comprar os brinquedos Mas aí, quem tava lá na loja Era um cara muito gente boa lá nas lojas França E em vez de a gente comprar Ele nos deu uma caixa inteira só com esses aqui Que legal Mais uma caixa Esse aqui não é F de Toy, mas é umas molas muito legais também Gente, que loja foi? O dono, na loja França Nos deu tudo, tudo aqui Pra doar hoje pra galera Oi, oi, tudo bem? Eu tenho um canal no YouTube, eu ganho um monte de presentes Que eu tô doando pra galera São brinquedos Brinquedos? Pode pegar Ele estica, ó Pode fazer tirar foto? Não, é só pra vocês mesmo Eu quero um vermelho Eu quero um vermelho Nossa, que joia Como é que fala pro moço? Obrigado Valeu, obrigado Se tu quiser escolher um, eu tô doando, ó Tem o polvinho que vira Eu já tenho Eu quero esse Pode ser, aproveita então, tá? Valeu, Aya Meu, é pra vocês aproveitarem, velho É grátis, é grátis? É grátis, mano Tá doando Da hora, né? Já viu no YouTube? Já, já Aproveita, qual que é o seu nome? João Valeu, tio Valeu, mano Você tem qual é o seu canal? Aqui, ó, na tua fura aí Ah, aquele super... Ah, eu te vi Já viu? Ah, eu te vi Ah, eu te vi Claro, meu Você pode pegar pra você se quiser Eu quero, obrigado Então Aqui, ó Tem um pra você também, ó Ai, cara É seu, tá? Aproveita, meu querido Qual que é o seu nome? Miguel Miguel, bate aí, Miguel Valeu, meu rei E o seu? Arthur Arthur E aí, galera Mais criançada feliz Valeu E aí, tudo bem? Você também quer também? Você também quer? Posso dar o brinquedo pra ela? Tô dando de graça aí, velho Mas é pra sempre? É pra sempre, velho Vocês podem escolher, ó Tem esse aqui Tem esse aqui São três diferentes, ó Esse aqui você aperta Ah, esse aqui vem Você também Você já viu no YouTube? É o Coco Ó, esse aqui? Tá bom Qual que é o seu nome? Jennifer Jennifer, legal Obrigado Eu também ando de skate Então acho que eu já consigo Obrigado Você também, então Eu só te vi no YouTube já Valeu Você mora aqui na Barra também? Aham Você quer escolher um brinquedo? Eu tô gravando um vídeo aí, ó Esse aqui é legal pra apertar Pô, pareceu daqui Valeu, meu rei Aproveita aí Valeu Valeu, galera Tamo junto aí O massa é que a galera viu no YouTube Mas nunca viu pessoalmente Então eles Eles olham assim E apertam a felicidade na cara Não tem valor, velho Muito massa mesmo Tô curtindo muito fazer esse vídeo Mais uma pracinha Tô com a caixa da felicidade Aê Giovana Aproveita, tá? E aí, estruvilão? Eu já te conheci, não conheci? Sim, ali no calzão Ah, tá, justo Ah, quer aproveitar pra levar um, velho? Ai, eu quero Qual que cê manda? Você que escolhe aqui, ó Tem uns mais legais mais pra baixo Aqui Esse aí é brabo Pode ser esse aqui? Pode, pode, pode ser Valeu, meu rei Só pegar, ó Tem essa mola aqui no grau Tem esse aqui outro que estica, ó Segura aí, ó Aí cê puxa e ele estica, entendeu? Aí, ó O que cês fizeram? Eu peguei esse aqui, velho É algo mais doidão, velho Valeu, rapaziada Valeu Se acertar o grau, eu ganho o brinquedo, então É isso aí Ganhou Já ganhou o negócio Ah, bom moleque Ó lá, mas os moleques tão bons demais, velho Ah, não, meu querido Aí, eu tô doando Vou aproveitar pra lançar pra vocês, ó Qual que cê curte? Que que é isso? É o fidget toy, sabe aquele que tá bombando? Que legal! Ó, eu dou o que cê quiser Quanto cês é? Nada Cê é de ganho de graça, velho Nada, nossa, tá queridinho Obrigado, Nath Você é meu primo, né, cara? Cê já ganhou vários Obrigado Aí, galera Tô com o Miguel aqui E ele curtiu o polvinho, já é? Aproveita, tá, meu rei? É nóis Gostei muito mesmo de fazer esse vídeo Obrigado a participação de todo mundo aí que ajudou Até a próxima e fui!